Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse será o nosso trabalhinho de hoje, lembrando o nosso risquinho, vamos ver o passo a passo dessa pintura. Vou começar aqui com o siena natural e vou usar então o verde pinheiro aqui pra nossa base, né? Esse pincelzinho que estou usando aqui é um pincel número 10 e eu vou ter todo cuidado aqui na minha pintura para não borrar a parte afora, né, do meu desenho. Então, pego tinta assim de um lado do pincel, o outro não precisa ter tinta, deixo essa tinta pro lado de fora onde eu quero fazer o acabamento e vou passando o meu pincelzinho como se eu tivesse querendo cobrir apenas o risco do grafite que está aqui ou do carbono, no caso, é na sua casa. Vou trazendo aqui, olha, e vou fazendo o preenchimento dessa borda. Preciso preencher a borda inteira lado a lado com o siena natural? Não. Deixa eu ir trazendo aqui e vou parando aqui. Vou continuando, puxando aqui, ó, crescendo esse siena natural. Deixando ele esfumaçado. Olha só, aqui ficou um excessozinho, assim, aquelas bolinhas que às vezes tem na tinta. Puxo ela aqui pra dentro. Pra não tentar tirar com o pincel e não acabar borrando, saindo pra fora. Estando aqui, ó, com bastante siena natural já, minha folha já tá metade, talvez mais que a metade, pintada com o siena natural, que pode ser substituído por ócriouro, mostarda, amarelo canário. Eu venho agora aqui com o verde pinheiro. Primeiro, eu vou fazer as emendas. Olha só, vou no encontro, assim, ó, coloco o verde. E vou vir com o movimento circular. Para conseguir uma boa emenda. Aqui, ó. Posso ir levando esse verde aqui para cima, pra minha folha ficar com um toque de verde, né? Não ficar tão sequinha, tão siena. E vou pegando mais verde pinheiro e vou crescendo, vou aumentar isso, vou preencher toda a minha folhinha, todo o restante dela agora, com verde pinheiro. Nessa hora, a gente tem cuidado aqui com o contorno da fruta. Vou também ter cuidado aqui com a outra folhinha, não quero sair pintando já os outros elementos. Eu quero me concentrar, pensar, pintar essa primeira folhinha. Aqui, preenchido. Eu vou em movimento, assim, circular, só pra gente melhorar mesmo, né? A emenda dos tons. Vou pegar um pouquinho aqui na quina do meu pincel do verde pinheiro e vou colocar aqui, ó, nesse contorninho. E vou puxar essa tinta aqui para baixo. E aí Vou pegar um pouquinho aqui na quina do direito, vou pegar um pincelzinho menor. Esse daqui é o número outro. Vou pegar um pouquinho aqui na quina do que vai ficar. E vou pegar um pouquinho só de um lado do pincel, o outro não precisa. Não tem esse risquinho aqui do meio, pronto. Vamos... Marcar aí. Até em cima. Vou tirar todo o excesso de tinta do pincel aqui e vou... Assim, ó, apagar um lado aqui do meu risquinho, se ele ficou grosseiro. Se ele não ficou, você deixa. Se ele ficou um pouco grosseirinho, você espalha. Aqui, ó, vamos ter um maçom. Vai ficar um leve sombreado aqui. Vou pegar a tinta novamente, só de um lado aqui do meu pincelzinho e vou fazer essas nervurinhas. Eu vou fazer com o meu pincel bem deitadinho, para que elas fiquem fininhas. Aí, você pode dizer, não entendi. Bom, se você quer ela mais grosseira, você deixa seu pincel bem em pé, como eu fiz aqui. Ficou bem, né? Bem grosseira. Se você quer ela mais fininha, deixa seu pincelzinho deitadinho. O pincelzinho tá só de um lado, que vai ficar mais, no caso, vai ficar mais fininha, mais delicada as nervurinhas que você fizer. Tô lavando aqui o meu pincel. E vou pegar um pouquinho de branco. Tirei o preto, né? Do pincel. Aqui. 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 Olha que coisa estranha que eu fiz aqui, não foi? Eu vou pegar, olha, vou vir com o movimento circular aqui com esse branquinho aqui. E aqui. 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 É só um pouquinho, viu? Pra sua folhinha ficar tão esbranquiçada. Aqui. Por que eu fiz isso? Só pra gente ganhar um pouco de volume. Deixar a nossa folhinha... Mais volumosa. Esse branquinho é uma sujeirinha de pincel quase nada aqui na quimbo do pincel. Vou colocar aqui também. E aqui. E aqui. Vou pegar no pincel zero o preto e vou fazer um contorninho aqui. Eu vou intensificar isso aqui. Aqui pela sua trás, você pode passar um pouquinho também. Em alguns lugares. Não precisa você contornar sua folhinha inteira. Aí, você foi fazer e aconteceu assim, né? Foi fazer o contorno e ele ficou bem grosseiro. Aí, você pega um pincelzinho, limpinho, mais durinho. Vem assim, ó. E arruma. Não tem que ter medo de fazer o contorninho, de fazer a necura. Se não ficou do seu agrado, você vai e arruma. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de siena natural. Emendando melhor novamente o tom. E corrigindo, né? Fazendo correção. Essa primeira folhinha, eu vou deixar assim. Vamos para a segunda. Vou iniciar novamente com o siena natural. Passando por aqui, ó. Na separação entre as folhas. Olha só, minha tinta aqui. E eu vou esfumaçar essa tinta para receber... Esse verde pinheiro. Se ver bem melhor. Tenho cuidado para não borrar aqui essa parte de fora. E a parte de dentro eu vou seguindo com o verde pinheiro. Emendando. Primeiro a emenda. E vou seguindo. Vou terminar o preenchimento dessa folhinha toda com o verde pinheiro. Aí, você diz assim, peraí, mas não é para colocar o siena na pontinha da folha. Não, não tem necessidade. Você pode colocar a siena, pode nem colocar. Aqui eu coloquei na lateral, na outra eu coloquei para a pontinha, não foi? Mas, para a pontinha assim vai. Pode colocar mais, menos. Fazer ela inteira com o siena, você pode brincar bastante aí na sua pintura. O importante é você fazer um guia de cores. Se eu seguir o meu guia de cores para essas folhas, serão o verde pinheiro, o preto, o branco, o siena natural. Tenho essas cores e posso pintar minhas folhinhas com essas cores como eu quiser. Se vou usar todas essas cores, também não tem problema. Se vou usar a metade delas, vou tirar o siena, vou tirar o verde, enfim. O branco e o preto vai permanecer, né? Porque o branco e o preto, no caso dessas folhas, está representando a sombra e a luz. Então, vai permanecer. Meu pincel, ele é grande, quer dizer, o pelinho dele está grande. Aí, esses cantinhos assim, ó, fica chatinho de fazer. Às vezes, eu gosto de fazer esses cantinhos com o pincelzinho zero. Pronto, eu emendei aqui, agora eu vou pegar o preto. E o preto, vou fazer essa vez com esse pincel mesmo, tá? Eu vou passar aqui, ó, no risquinho, tem um risquinho aqui. Mas eu perdi o meu risco, eu não sei mais como fazer. Você vem com o lápis, ó, marca com o lápis. Se tiver de seu agrado, aí você passa o pretinho. Se não tiver, você continua tentando. Você passa o pincel aí em cima pra apagar o grafite e faz o risquinho outra vez, entendeu? Aqui, ó. Passei o meu pretinho. E vou distribuir a sujeirinha que sobrou do meu pincel, sujeirinha, não foi excesso de tinta, aqui embaixo. E vou puxar esse pretinho para cá. Pegar a tinta novamente só de um lado do meu pincel, meu pincel bem deitadinho, pra que a nervura fique mais fininha, bem deitadinho, não tá assim, tá assim. E vou puxando nervuras. As minhas nervuras, eu busco acompanhar, sair mais ou menos no mesmo lugar, não tem necessariamente que sair do mesmo cantinho, mas sair pelo menos próximo. Vou lavar aqui o meu pincel. Vou pegar um pouquinho de branco. E vou aqui, ó, esfumaçar ele aqui em cima. No centro, entre uma nervura e outra. E vou aqui, ó, esfumaçar ele aqui em cima. Se você achar que isso aqui é muito difícil de fazer, você pode deixar a sua folhinha como estava antes, tá? Aqui é só pra gente ir adiantando, vamos dizer que intensificando, seria a palavra mais, melhor usada aqui. Aumentando o grau, né, a gente ir se acostumando e colocar e dar toques mais diferenciados pra nossa folhinha. E aqui, caminhando para frente, aumentando o grau de dificuldade aí. Acrescentando mais... Acrescentando mais... Mais elementos, mais toques para a nossa pintura. Olha só, prontinha aí, né, as minhas folhinhas. Agora, eu vou pegar o preto. Aí, eu venho aqui. Fazendo aquele contorninho, minha tinta tá bem dura. Aí, se a gente não toma cuidado com a tinta durinha, a gente faz uns porrões. Passar aqui nessa separação. Vou passar aqui. E vou deixar dessa forma, vou colocar mais, tá? Pronto, as nossas folhinhas ficarão assim. Vamos, então, pintar agora o caju. O caju, esse aqui de trás, eu vou preencher ele inteiro com vermelho tomate. Aqui. Cuidado pra você não sair fora do seu risquinho. Olha só. Vamos devagarzinho, vai no seu tempo, fazendo aí o contorninho, pra que ele fique bem feitinho, bem bonitinho, tá certo? Bom, eu vou preencher aqui toda a polpa dessa fruta com o vermelho tomate. Aí, volta pra gente detalhar um pouquinho, viu? Agora, eu vou pegar aqui o vinho, assim, ó, na quina do pincel. Tem esse risquinho aqui, deixa ele ficar para que você veja. Aqui. Aqui, olha. Esses risquinhos aqui do nosso desenho, eu vou vir aqui, ó, bem assim na quininha e deixo o vinho, coloco uma porçãozinha de vinho. Eu vou seguir aqui o risquinho e vou contornar aqui também, eu vou contornando a minha castanha. Não precisa chegar até em cima, nem até o final. Agora, eu vou espalhar esse vinho para que eu tenha uma sombra aqui, uma profundidade. Vou pegar um pouquinho de vinho na quina, novamente, do pincel e vou fazer esse contorninho. Desta vez, eu não preciso que eu contornar a castanha, por quê? Porque aqui a castanha, olha, tá redondinha, tá por cima. Aqui, quem está redondinho, está por cima, é a polpa. Tá vendo? Ela tá, ó, por cima. Aqui, eu coloco também. E, mais uma vez, eu não preciso contornar a minha castanha. Coloco aqui também. Aqui, a castanha está por cima, eu vou contornar, ó. Eu vou escurecer também aqui, essa parte voltada para o chão e atrás do outro caju. E aí, eu vou colocar um pouquinho aqui também. E vou na extirmação do para cá. Vou pegar agora o branco, só o branco mesmo. Olha só, essa região aqui, bem redondinha. Eu venho e coloco um branquinho. E espalho. Essa parte aqui, a alta, também. É uma sujeirinha de pincel, esse branquinho, viu? Não é muita coisa, não. Olha o que eu peguei, tá vendo? Bem pouquinho. Tem essa parte aqui, bem redonda, pronto. Eu vou distribuir esse branquinho aqui. Aqui também, deixa eu pegar um pouquinho mais. Aqui também. Se foi pouco, pegue mais. Mas, vai pegando assim, um pouquinho, um pouquinho. Agora, eu vou pegar um pouco mais e vou colocar aqui em cima. E vou espalhar essa porção de branco aqui, nessa região alta, de onde vem a luz, né? Espaço aberto, livre, para cima, enfim, de onde seria normal vir a luz. Olha só, uma porção de branco aqui na quina do meu pincel. Então, eu vou trazer aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E vou aumentar a quantidade daqui. São os brilhos. A luz é aquela que você espalha. O brilho é aquele excesso que você deixa lá, tá bom? Então, esse outro aqui, eu vou encher ele todo com amarelo ouro. Vou pegar bem o meu pincel. Agora, gente, o lugar que colocamos aqui o vinho, vamos colocar aqui vermelho. Olha só. Tem essa quininha aqui. 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 E aqui. Os lugares onde a castanha está por cima, aí a gente faz o contorninho do risquinho aqui da polpa e da castanha. Aqui, ó. A castanha está por cima, eu vou passar aqui o vermelho também, fazendo o contorno da castanha. Aqui, ela está atrás dessa parte, então, eu vou fazer o contorno só da polpa. Aqui, mesma coisa. Deixa eu pegar um pouquinho de vermelho mais. Essa região que está aqui encostando no chão, eu vou colocar o vermelho. Assim, eu vou fazer o contorno aqui, então, eu vou colocar o vermelho. Pronto. Agora, eu quero o branco. Vamos pintar o nosso cajuzinho assim, bem simples, viu? Vou lavar aqui meu pincel pra tirar o vermelho. E olha, nessa região onde está mais clarinha, é a região onde a gente vai colocar o branco, né? Aqui em cima, olha. Aqui. Aqui. Vou colocar essa porção e venho espalhando. Se tiver muita tinta aí dentro do seu pincel, você vai tirar esse excesso de tinta num paninho a par, tá bom? Faço o contorno do meu grafite aqui todinho e vou espalhando esse branquinho. Aqui, ó. Faço o contorno do grafite e vou espalhar o branquinho para baixo. Não pode crescer demais pra não sumir com o vermelho, tem que ficar curtinho. E aqui em cima, vou colocar uma quantidade maior, como eu fiz no outro. Aqui, ó. Aqui. E eu vou colocar uma porção aqui. Esse caju tá todo livre, então, eu vou colocar uma luminosidade aqui nele, bem pra essa parte. A metade, na metade aqui, ó. Fica aqui a metade, no meio dessa metade, segunda metade. Vamos que partilha em quatro. E nessa terceira aqui, eu coloco essa luminosidade. Um, dois, três. Aí, passa aqui. E aí, ó. Bom. Branco, maquininha do meu pincel. Vou passar por aqui, ó. E vou passar um pouquinho aqui. E vou passar um pouquinho aqui. O excesso, os excessos de branco. E não vou apagar, não. Vou deixar emendar, não vou deixar assim mesmo, viu? Agora, vamos pensar... Nas castanhas. Eu vou preencher logo essa castanhinha aqui. Eu vou encher ela inteira com sépia. Toda, toda, tudo. Só fazer o preenchimento mesmo. Esse preenchimento que você vai fazer aqui é com bastante cuidado, né? Pra não sair fora do seu risquinho. Faça aí no seu tempo, não tenha pressa. Pra não borrar ela, porque ela já tá prontinha. E aí, ó. Fez o contorno, o restante do preenchimento é bem rápido, né? Porque não tem um pibor rápido. Daí, eu vou pegar o branco. Vou colocar uma boa pincelada aqui e outra aqui. E vou aqui, ó, espalhando. Nem tirei o resto de tinta do meu pincel. E vou aqui espalhando. Vou trazendo aqui pra baixo os dois. Me dando os dois. Agora, eu vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. E venho aqui, ó. Sabe esse encontro desse tom mais escuro e no mais clarinho? Assim, pronto. É aqui que eu vou ver um pequeno movimento circular, pequenos movimentos. Pra emendar bem essa castanha. Com cuidado pra ela não sair fora, né? Não borra. Olha a minha castanha. Lembra que o meu risquinho estava passando assim? Pronto. Então, eu vou pegar a tinta aqui na quina do meu pincel, tinta branca. E eu venho aqui, ó. É muito tranquilo. Você segue o risquinho que tá aqui, ó. Aí, você vai arredondando ele aqui pra cima e só. Vai espalhar esse branquinho aqui. E vai espalhar esse branquinho aqui. E vai acrescentar um pouco mais de branco também aqui em cima. Tinta na quina do seu pincel. Deixa o excessozinho. E a castanha fica assim. Vamos fazer essa outra pra gente ver bem direitinho. Fazer o preenchimento dela inteira com o sépia. Bom, toda preenchida, base pronta, né? Como foi mesmo? O pinguinho de branco aqui, o pinguinho de branco aqui. Ficou uma sujeira no meu pincel, não tem problema não. Eu vou vir espalhando aqui esse branquinho. E aqui. Vou pegar um pouco mais. Se você achar que tá muito escuro, você pega um pouquinho mais de branco. Se você quiser ela escurinha, você deixa. Se você quiser ela mais clarinha ainda, pega mais branco, entendeu? Pronto. Agora, eu vou vir aqui fazendo o chumaçado lateral. E aí, é bom a gente prestar atenção onde estava passando naquele risquinho antes da gente pintar. E no caso desse aqui, o meu risquinho tava passando assim. Então, vou pegar a tinta aqui na quina do meu pincel e vou seguir esse contorno. Aqui. Eu só arredundo, é como se eu peguei o lápis e quis fazer uma bolinha aqui. Só que eu só vou trabalhar esse pedacinho. Vou espalhar esse restinho aqui de tinta. Vou espalhar um pouquinho mais aqui em cima, que é a região de onde vem a luminosidade. Não vem do chão, né? Embora a gente tenha colocado esse branquinho aqui separando essas partes, não são porções, são partes da nossa castanhinha. Essa daqui ficou mais clarinha, foi? Vou pegar agora aqui tinta branca na quina do meu pincel e vou colocar um excessozinho aqui. Brilho. Essa outra castanha tá prontinha. Eu vou escurecer um pouquinho aqui embaixo, porque aqui é uma região de sombra e tá muito clarinho, mas fica dessa forma. Pra gente finalizar aqui o nosso trabalhinho, eu vou pegar o próprio sépia. Vou fazer o meu pincel. Vou fazer o contorno aqui. Faço o contorno aí. Esfumaça um pouquinho aqui pro lado de fora. Olha só. É bem curtinho. Faço o contorno e limpo o meu pincel para o lado de fora. Você vai limpar esse pincel nessa direção, indo e voltando, entendeu? E venho aqui, ó, fazendo o contorno no meu caju. Você já aproveita... Aqui eu vim demais, não foi? Então, eu vou ter que crescer um pouquinho. É, você já aproveita e já puxa aqui, ó. Coloca, tinta... E já puxa. Vai puxando nesse sentido. Pra parecer realmente um chãozinho. Aqui, ó. E aí. Pinta só de um ladinho do pincel. E aqui, né, o nosso chão vai dar a volta. Porque a gente sabe... Que o cajuzinho, ele não vai tá encostando totalmente assim no chão. Aqui eu vou só limpar meu pincel, tem mais tinta. Então, eu vou limpando o pincel. Só com sujeirinha mesmo. O importante aqui é que você puxe nessa posição. Você não pode puxar pra baixo, pros lados, não. É movimento, tá? Horizontal. Só isso. Já colocamos o nosso cajuzinho no chão, ele não tá mais flutuando. Para finalizarmos, então, eu vou pegar o verde pinheiro. Tinta só de um lado do pincel. Aí, encosto aqui, vou levando, levando, ó. Cobrindo esses risquinhas que tem aqui. Olha só. Vamos cobrindo um, ó. É como se você tivesse com o lápis na mão. Contornando isso aqui, contornando, marcando. Riscando novamente, cobrindo esses risquinhos que tem no nosso desenho. Todos prontos. Vamos para isso. Comece do que está em cima. Quando a gente começa do que está embaixo, às vezes a gente sai borrando um, a tinta de novo vai borrando o outro. Então, comece do que está em cima. Vai devagar, 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 puxa rápido. Aqui, ó. Vem bem devagar, puxa rápido na pontinha. Devagar, puxa rápido. Pronto, aqui todos prontos. Fazer esse aqui, mesma coisa. Vem devagar, puxa rápido. Pronto. 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 Todos prontos, não é isso? Vamos fazer o acabamento bem simplesinho. Tinta só de um lado do pincel e eu venho colocando aqui, olha. Umas batidinhas como se fossem umas flores. Viu? Agora, como foi mesmo que eu fiz isso? Peguei tinta só de um lado do pincel e saí encostando o meu pincel e levantando, batendo mesmo. Qual foi o, vamos dizer assim, que o risco desenho, a figura que eu quis representar aqui? Um triângulo, olha só. Mais largo e foi estreitando. Começa mais largo e vem estreitando. Vamos ver como é isso? Aqui, ó. Fazendo batidinhas mais largas. Aí, eu venho estreitando, estreitando, como se eu tivesse pintando dentro de um triângulo. E aqui também. Pronto. Deixa eu colocar só mais um pouquinho para cá. Terminado. O nosso trabalhinho de hoje, então, é esse. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, pessoal. Beijos, até o próximo. Tchau! Tchau!